Música Primeiro assunto, matéria de capa do nosso esporte recorde interior ao nosso SESI Vôleibol, o sul-americano de vôlei. Melhor entrosamento da equipe do Minas, né? Acabou fazendo a diferença. O time de BH venceu o SESI Vôleibol mais uma vez, hein? Vamos dar uma olhada nas imagens do jogo? O Minas, que já tinha batido o time bauruense na Superliga, eliminou o time bauruense na Superliga, agora venceu pela competição continental. O jogo foi um jogo, né? Equilibrado, porém, as mineiras tiveram vantagens, né? Ao fim de cada parcial. Resultado, 3x7x0, mas foi apertado. Quer ver, ó? 25x22, 25x22 no segundo e 25x23 no terceiro. A ponteira Taizinha, que joga demais, ela fez 13 pontos, né? E a central Maiara, com 11, foram os destaques do time bauruense. A maior pontuadora foi a Kisse, do Minas, com 17 pontos anotados. Você tá vendo ali detalhes do jogo, mas assim, difícil, hein? O SESI Vôleibol não vendeu barato a derrota pro Minas. Minas mais entrosado, o entrosamento, tá vendo ali, ó? Num certo momento, o SESI Vôleibol Uru impôs uma dificuldade muito grande pra equipe mineira. E, evidentemente, são... Você tá vendo ali? Duas das mais importantes equipes do vôleibol feminino. Um orgulho pra nós falar que o nosso SESI Vôleibol Uru tá nessa prateleira. Com dificuldades, etc. Tive um problema, Leia. Lembra da Leia? Líbero. Faz muita falta a Leia, porém a equipe se reforçou. E ao longo desse restinho de temporada vai dar muito trabalho ainda. E o sul-americano segue, né? E nós vamos contar tudo pra você aqui no nosso Esporte Record Interior, tá? Vem cá, por favor. E na outra partida do grupo, deu o Olimpique da Bolívia contra o Juan Ferreira. As meninas do Juan Ferreira... Enfim, bem... Bom, a gente vai mostrar, já você vai ter uma ideia, tá? Juan Ferreira, você se lembra, é do Uruguai. Você tá vendo ali? É, assim, nem complexão física exatamente de atleta, né? Pode ser excelente em qualquer outra coisa, mas com atleta é difícil. Enfim. Aí as duas equipes acabaram perdendo, né? Para os times brasileiros na primeira rodada. Quem fosse derrotado novamente diria adeus a qualquer chance de classificação. Melhor para as bolivianas do Olimpique que venceram por 3x7x1. 25x14, 25x13, 19x25 e 25x13 novamente. Daqui a pouco, às quatro da tarde, a competição continua. Bauru enfrenta o Olimpique e precisa da vitória para avançar as semifinais. Mais tarde, às oito da noite, o Minas joga para garantir a primeira colocação do grupo contra o Juan Ferreira. As meninas do Juan Ferreira. Enfim. Complicado, né? Que tipo de comentário a gente teste para ser o mais respeitoso possível? Assim, elas não têm complexão física de atleta. É muito mais difícil. É mais ou menos o seguinte. Vou pegar para mim o exemplo. Vou pegar para mim o exemplo. É a mesma coisa pegar o Colim, veterano, para jogar uma partida, vestir a camisa de algum time e jogar contra o Real Madrid. Mais ou menos assim, para efeito de entendimento. Elas, de repente, podem... Enfim, tem uma série de situações. Mas não dá para o Colim, veterano, vestir a camisa de qualquer time para jogar contra o Real Madrid. Não tem idade, não aguenta, não tem força, não tem físico, não dá. Enfim, mas é um campeonato continental. Temos que respeitar. Porém, poxa vida, que critério estranho. Bom, por outro lado, né? Aliás, no outro grupo do Sul-Americano de vôlei, o Praia Clube, que é o campeão da Superliga, né? Uma sumidade no vôlei feminino, também garantiu classificação para a semifinal. Antes da partida, né? Do Praia contra o Regatas Lima do Peru, houve uma homenagem para a jogadora bauruense, a Paula Borgo. Ela faleceu ontem, né? A foto dela foi exibida no telão, você está vendo ali o minuto de silêncio. Jogadoras perfiladas, foto dela, como eu disse, exibida no telão. Foi feito, então, esse minuto de silêncio. Quando a bola subiu, você está vendo ali, Paula Borgo, ex-jogadora do Praia e da Seleção. Você foi um exemplo de força e dedicação. Descanse em paz. Bom, a situação é a seguinte. Quando a bola subiu, o Praia até tomou um certo susto, né? Você está vendo ali as homenagens que foram feitas para a Paula Borgo. E aí, o que aconteceu? Teve, o jogo rolou. E aí, quando o jogo, quando a bola subiu, o que aconteceu? O Praia até tomou um susto, né? Acabou perdendo um sete, mas no fim venceu por três setes a zero. Em relação, só para a gente fechar a informação, em relação ao falecimento da Paula, ela foi velada na região metropolitana de São Paulo. Parece que o corpo já teria chegado aqui em Bauru, onde vai ser sepultado no cemitério da saudade. Portanto, a todos os familiares, a nossa reverência, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Hipotecamos toda a nossa solidariedade aos familiares da Paula Borgo e a gente continua acompanhando o caso, mas enfim. O mais importante nesse momento é muita força para a família. Jovem ainda, muita coisa tinha pela frente, mas são os desígnios do pai, né? Aí a gente apenas tem que aceitar e tentar, na medida do possível, tocar a nossa vida em frente, toda a nossa solidariedade à família da Paula, tá? Vem cá, por favor. Atenção, meu amigo e minha amiga, é o Lennon, não é o John, mas é o Lennon, tá? Ele está aqui comigo porque já já ele tem notícias importantes e informações valiosíssimas para você, mas agora a notícia é a seguinte, ainda dá tempo de comprar o presente do Dia das Mães nas Casas Bahia. Aproveite para comprar agora o presente da sua mãe por até, meu Deus, metade do preço e em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Bora, porque está aqui o Lennon e é ele quem vai trazer todas as ofertas, especialmente para você que está nos acompanhando. Lennon, o telão é seu? Boa tarde, vamos lá. Casas Bahia com muitas ofertas, apresentando a sua mãe, está na nossa loja, tem sempre uma loja perto de você. Então vamos lá, smartphone novo para a sua mãe, Moto E22, 32GB, celular completasso, viu? Eu não estou acreditando que esse celular está nesse preço. É isso aí, ó. É só fazer o Pix. 649? Só fazer o Pix, 649 cada um. Rapaz, mano do céu. É, para dar um pau. Baita de um presente. Muito bom. Que presente, hein? Você quer dar uma TV nova para a sua mãe, de 50 polegadas, inteligência artificial, controle de magic, apenas R$ 2.499 no Pix. Se bobear, ela canta, dança, declama, poesias por R$ 2.499, a vista no Pix, Lennon. É uma TVzona muito top, viu? E quer mais? Quer mais? E também tem fritadeira Mondial. Essa aqui é gigante, tá? São 8 litros, Mega Family, 10 parcelinhas de R$ 69,90 mensais. É aquela bacana, né, Lennon? É aquela uma que é grandona, né? É tipo top de linha. Cabe muita coisa nela, viu? Entendi. Olha, cabe até uma pizza. Rapaz, essa é... Essa é gigante. Coisa linda. R$ 10,69,90, Lennon, é isso? Exatamente, Colinho. Portanto, próxima tela, quem é aqui? Vem, quem é aqui? Rapaz, olha que... Já é praticamente uma cozinha nessa tela. É isso aí. Quer dar uma renovada na cozinha? Tem cozinha de aço tatiaia com balcão, diamante ali, ó. São 13 portas, 4 gavetas, 24 parcelinhas de 79, 90 mensais, sem juros do cartão Casbaeira. É outra que, rapaz, 24 de 7,990? Exatamente, é um ofertaço. É um ofertaço. E pra compor ali a cozinha completa, tem uma geladeira da mídia, ó. São 411 litros, apenas R$ 2.999 à vista, cada uma, ou 24 parcelinhas de R$ 124,96. E essa marca, essa mídia, tá na crista da onda, tá começando a brigar com todo mundo, tá, né? Tá ali, tá ali competindo. Tá dando bem comodada. Que bacana. Mais alguma coisa, Lennon? Ou por hora, por hora é isso? Ó. Tem mais, tem mais, quem é que vem, quem é que vem, tem mais? Cadê? Ah, vem pra loja. É isso aí. Vem pra loja. Aliás, o Lennon, o Lennon é o gerente hoje da loja do centro, né, Lennon? Mas tem outras duas lojas aqui, Bauru. Tem no Boulevard Shop, no Boro Shop, tem sempre uma Casas Bahia pertinho de você aí, tá? E pra gente finalizar, ó. Tá vendo ali? É isso aí. Além de todos esses itens aí que a gente viu, tem eletroportátil com parcelinhas mensais de R$19,90, tem smartphone top pra sua mãe com parcelinha de R$49,90 e na Casas Bahia você também compra garantia estendida de 24 meses, leva de R$36,00 e ainda concorre, Colin. Sorteio mensal de R$5.000,00. Já pensou ganhar? Meu Deus do céu, é coisa linda. Você compra a proteção e ainda concorre a sorteios mensais de R$5.000,00. Portanto, meu amigo e minha amiga, tudo, absolutamente tudo para o Dia das Mães. Dá tempo ainda, hein? Aliás, o comércio aqui em Boro funciona até tarde da noite, fim de semana, pra poder dar tempo pra você comprar o presente da sua mãe. Tudo para o Dia das Mães. Pé de Casas Bahia. Corre pra loja. Esse John Lennon, ele é o Lennon, mas não é o John. É uma fera, traz sempre boas notícias pra você, tá? Bom, agora a gente continua falando de esporte, é a vez. Continuamos a falar de basquete, né? O Ituano entra em quadra. Amanhã continuamos. Não. Começamos a falar de basquete. Porque até então a gente ainda não tinha falado de basquete. Falando então de basquete, o Ituano entra em quadra amanhã pela terceira rodada do segundo turno da Liga de Basquete Feminino. O Galo vai encarar o Araraquara às seis da noite, né? Em Araraquara. O time, o time de Itu, passou o primeiro turno inteiro sem vencer. Só que tá fazendo uma campanha de recuperação. Segura, TP. Reflexo sem nenhuma dúvida daquilo que prega na beirada da quadra uma lenda. Chamada Antônio Carlos Barbosa, que é o time. Projeto. Ele assumiu o risco. Uma lenda. O nome já escrito na história do basquete mundial, Antônio Carlos Barbosa, decidiu encarar o desafio de assumir o comando técnico da equipe do Ituano. E agora, no primeiro turno, complicadíssimo, agora, por tudo aquilo que a gente tá observando, aí ele ali, ó. Tá vendo? Até arremessar. E não segue não pra ver, né? Tá vendo ali? Orientando, falando. Tá dando resultado. Fazendo, portanto, uma campanha de recuperação. Já são dois jogos e duas vitórias da equipe, comandada pelo Antônio Carlos Barbosa no retorno. Mas, apesar do bom retrospecto recente, o Ituano continua, né? Na lanterninha da competição da Liga de Basquete Feminino e vai encarar nada mais, nada menos do que o líder do campeonato, que é exatamente esse time do Araraquara. É hora de pegar moral, hein, Barbosa? Chega lá e dá uma sapecada no time que é líder. Já pensou? Bom, só foi derrotado, esse time do Araraquara só foi derrotado uma única vez, em nove partidas. Meu Deus, então, Ituano e Araraquara, amanhã, às seis da noite, lá na cidade de Araraquara e, na segunda-feira, a gente conta tudo pra você, ok? Vem cá, por favor. Bom, hoje de manhã, teve treino do Clube de Campo de Itatuí, né, que amanhã pega a Liga Sorocabana LSB pela Copa São Paulo de Basquete Masculino. No jogo, é às seis da noite, no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba. O técnico da equipe, o William, falou com a nossa equipe, né, a respeito dessa partida e da expectativa. Afinal de contas, é um clássico regional do basquete. Vamos ver. A gente começou o segundo turno, já, semana passada, então é a reta final do campeonato. Então, a gente vem com uma preparação forte aí, já visando a parte final do campeonato e também a parte decisiva, que é a parte mais importante, que é o playoff. É um clássico regional aqui, mas, como eu sempre falo com os atletas, é o jogo mais importante da nossa vida, por ser o próximo jogo. Então, sempre o próximo jogo, a gente trabalha sendo com o jogo mais importante. Muito bem, amanhã tem Copa São Paulo de Basquete Feminino. Às onze da manhã, Ourinho joga fora de casa contra o São José. E às cinco da tarde, no ginásio do Jardim Portal, Portal da Colina, em Sorocaba, jogam o pró-esporte e o Santos, é, o Santos vem do litoral, aqui para o interior, sertão do estado de São Paulo. São jogos importantes na busca e que vão valer vaga, né, nas próximas fases desse torneio tão importante e a gente conta tudo para você ao longo das próximas edições. Ok? Bom, chegou a hora de falar dela, né? Foi o Rodrigo que inventou, não foi, Juninho? O Juninho confirma intergalaticamente falando, segundo o Rodrigo Monterani, é a mais completa competição de futsal do interior do Brasil. Roda a vinheta. Tudo bem, já temos, né, os finalistas da fase ouro da Copa Record de Futsal Feminino. Marília e Santa Cruz do Rio Pardo vão disputar a taça no dia 25 de maio e não é que deu. Bom, não dá para dizer que deu a lógica. Daqui a pouco o Zé Sabino vai comentar, tá? Só falta definir o local da partida. Vamos ver. Foi mais uma noite para ficar marcada na memória do torcedor. Na entrada do ginásio municipal Anis Abras, em Santa Cruz do Rio Pardo, o momento era de alegria. Antes da partida começar, vendedores ambulantes aproveitaram o evento para faturarem um pouquinho mais com as vendas. Nossa, o movimento é muito grande. E é bom para a gente, né, nós que trabalhamos nesse ramo, né, a gente gosta muito, né. Rapaz, lota isso daqui. Falar para você, vixe, nossa, muito bom demais. Os jogos de hoje definem as últimas vagas para a próxima fase. A primeira disputa será entre Jaú e Marília. Nos minutos iniciais do primeiro tempo, não demorou muito para Marina. Camisa 10 de Marília abrir o placar. Jaú também vestiu. Mas nada da rede balançar para a equipe. O primeiro tempo acaba com o placar positivo para Marília, 1 a 0. Durante o intervalo, o clima era de tensão dentro e fora de quadra para a equipe de Jaú. Olha só o que aconteceu. O técnico Rogério discutiu com a arbitragem e foi expulso. E a torcedora Jaúense ficou com a perna toda machucada por conta da partida. Eu perdi duas unhas já, estou tensa. Olha, está difícil. Apesar da tensão, essa equipe de torcedores permanecia firme no propósito. A expectativa é de vitória. Vamos torcer para chegar na final, porque esse é o nosso objetivo, o objetivo de Jaú. O segundo tempo começa e Marília sai na frente novamente. A camisa 10, Marina, faz outro gol. Fim da partida. Marília venceu Jaú por 4 a 1 e garantiu a vaga na final. É um jogo complicado. Semifinal nunca vai ser um jogo fácil, né? Jogando aqui em uma quadra que é um pouco menor do que o habitual, que a gente é acostumado. Então dificulta mais ainda o jogo. Contra o time qualificado, que é Jaú, bem treinado. Então é sempre um jogo difícil. Mas calma agora, né? Com a classificação, com a final garantida, né? Levar essa festa aí, dessa classificação para Marília. As meninas foram eficientes, né? Joyce, estou vendo que você está até emocionada. Como é que foi? Foi um jogo muito difícil para a gente, mas a gente buscou até o final e tudo foi resolvido em detalhes. A equipe delas trabalha bastante também. Mas gostaria de enaltecer muito a nossa equipe, porque só quem está dentro desse projeto sabe o quanto é difícil e o quanto essas meninas trabalham, o quanto a comissão trabalha também. E a gente nunca vai abaixar a cabeça e deixar de honrar essa camisa. O segundo jogo da noite vai começar agora. Lembrando que Marília venceu o primeiro jogo e já está classificada. Agora é a vez de Santa Cruz, as donas da casa, jogarem contra Bauru. O jogo começa e Santa Cruz abre o placar. E depois não para mais. Bauru também aparece no jogo e marca o gol. Fim da partida e Santa Cruz venceu Bauru por 6 a 3. Foi duro, assim como no primeiro jogo também, a gente teve ali um pouco de dificuldade para furar o bloqueio delas. Elas marcam bem, movimentam bem, mas deu tudo certo para a gente. Graças a Deus aí vem a final. Falei para elas, tem que respeitar toda a equipe. Bauru teve uma história dentro do futsal, masculino principalmente, mas veio com um trabalho forte no feminino também. E lá foi um jogo muito difícil, eu sabia que também não ia ser fácil. Mas eu acho que a experiência hoje falou um pouquinho mais alto, mas foi um grande jogo. As nossas meninas mais novinhas, mas estamos no caminho certo. E pretendemos aí, quem sabe, o ano que vem, novamente, competir forte e chegar entre as cabeças de novo. Então acho que é um orgulho para todo mundo. A final da Copa Record Futsal está definida. E será no dia 25 de maio, entre Marília e Santa Cruz. E final marcada. Final data já tem. Local ainda não, amanhã vai ser decidido para a diretoria. Nós vamos sentar e conversar, mas a data já tem. É dia 25 de maio, será a final da Copa Record de Futsal Feminina, Série Ouro. E vamos aguardar também os outros resultados de Pirajuí, que vai ser também, para saber quem são os campeões da Série Prata, para ver se faz uma final dupla aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Calma que já já tem mais, é Sabino comentando aqui no nosso Esporte Record Interior. E hoje tem mais Copa Record, dessa vez em Iperó. A partir das 7h45 da noite, não é? No ginásio Benedito Romualdo de Godói, jogam Boituvi e Piedade. Logo depois tem Iperó e Angatuba. Vamos bater um papo com o homem? Vamos começar, Sabino, vamos começar de trás para frente. Primeiro, a respeito desse resultado, você já falou aqui. Aliás, vamos começar pela sua fala. Primeiro, seja bem-vindo, que lhe dê sempre uma satisfação imensa, meu carinho, meu respeito, minha admiração, grande Zé Sabino, CEO da Copa Record. Boa tarde, Colinho, boa tarde, amigo da Copa Record. Bom, de ontem para hoje, mudou alguma coisa? Olha aí atrás, chega umas taças. Ah, eu sei, ali. Ah, mostra, mostra, mostra e fica à vontade para mostrar, Sabino. Vamos ver lá, vamos ver mais placar, olha lá, olha lá, está vendo? Você consegue? Tem, tem. Olha lá. Que bacana, achou. Dá para chegar mais. Deixa eu pegar uma aqui, olha se dá para... Acho que aqui está muito longe. Não, já dá, nem precisa mexer muito, Sabino. Olha aqui, olha. Olha aí, olha. Rapaz, coisa linda. Coisa linda, Sabino. Bonita aí. Bonita. Chegou já as taças aqui, acabaram de entregar aqui no escritório. Que bacana. Então, todas estão prontas já. Esse é o objeto de desejo de tantos times da região que saiu, evidentemente, né? Ah, sim, deixa eu arrumar aqui que ficou meio tortinho. Pronto, pronto, acertei. Vamos lá. Sabino, de ontem para hoje, você falou que data já está definida, local ainda falta, o local, é isso? Mudou alguma coisa? Mudou isso. É, pela campanha, né? Pelo andar, como está sendo. Em Itapeva, a melhor campanha foi de Itapeva, e Itapetininha fez a segunda maior campanha, a final da série Euricera em Itapeva. As semifinais também, quem fez a melhor campanha, no caso, o Iperó, também está levando para casa a final. A Pirajuí também, se ganhar, vai levar a final, eu acho que provavelmente a diretoria deve sacramentar, que a final deve ser em Santa Cruz do Rio Pardo, pela maior campanha, maior saldo de gols. Isso aí, como foi ressaltado na outra semana, a gente prima isso, sim, pelo local de transmissão, como vai ser feito, a quadra, torcida, mas o primordial, acho que tem que ainda prevalecer a técnica. A técnica, acho que seria a melhor campanha. A melhor campanha, por enquanto, por enquanto, é não, é de Santa Cruz do Rio Pardo, né? E talvez faça uma rodada dupla da série Ouro e sair prata, vamos ver se nós vamos decidir ainda. Bom, vamos começar pelos jogos de Santa Cruz do Rio Pardo, Marília e Jaú. Rapaz, essa camisa 10 de Marília é uma coisa, é algo assim impressionante. Marília é aquela coisa, toca a bola, é um time bem treinado, sintoma ou reflexo de um time bem treinado, né, Sabino? É, a Marina Belan, né, acho que ela é a segunda, acho que é a segunda atleta mais antiga da Copa. A primeira é a Gi de Marília, né, a Gi começou em 2007, a Gi também é de Marília, número oito, né, e a Marina começou em 2008, a Gi em 2007, é uma das mais antigas da Copa. Ela foi para a Itália, jogou três ou quatro anos na Itália, vai e volta, é uma grande jogadora, sempre foi artilheira, tanto é que está na disputa da artilharia, né, acho que está com nove ou dez gols. Mas jovem ainda, né, Sabino? Já tem essa história, aparentemente jovem, não sei qual é a idade dela. Começou muito nova no futsal, começou muito, deve ter aí uns 25 anos, não sei idade, mas não passa a ideia, é uma menina nova, é aquela cara de menininha, mas joga muito a bola. Nenhuma surpresa, né, Marília acabou passando por Jaú ou era aquilo que se esperava? Não, 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 foi realmente dentro do esperado, Jaú se concentrou um dia antes lá em Santa Cruz do Rio Pardo, foi lá com as meninas, né, o técnico Rogério do Rio lá, né, treinou, mas a qualificação de Marília realmente fez a diferença no time. O jogo está fazendo um grande trabalho, é uma grande equipe, acho que tem ainda muito a evoluir, né, já é o segundo ano que chega nas finais da Série Ouro, né, mas ainda a Marília tem mais casco, né, é mais cascudo ainda na Copa, mas já três ou quatro vezes campeã, então... E aí jogo de fundo... Está no ano de final, né? Jogo de fundo, nenhuma surpresa. Santa Cruz impôs o favoritismo e bateu o Bauru. Um trabalho perfeito do professor Elton de Bauru, né, com esse trabalho... Sim, a gente conhece o Elton de longa... Grande time, viu? Sim. Grande, 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 grande time de Bauru, conseguiu chegar pela primeira vez nas finais da Série Ouro, né, as meninas jogam muito direitinho, tem uma jogadora rápida lá também, esqueci o nome dela, e o time de Santa Cruz é o de sempre, né, é um time que vem lá, traz as meninas do Paraná, né, mais as meninas da base. Santa Cruz tem muita história, foi quatro, cinco vezes, chegou a finais da Copa, né, então realmente é uma grande equipe, e será uma grande final se realmente foi confirmada essa final em Santa Cruz e o Paraná, casa lotada, com certeza, então vai ser bem legal. Sabino, rodada agora na região de Sorocaba, aí o couro também deve comer, enfim, a tônica deve ser essa. Sim, sim. Hoje tem a definição de quem vai para a final da Série Prata, né, na região lá de Sorocaba, na cidade de Iperol, né, como foi anunciado aí na chamadinha, né, Iperol vai pegar a cidade de Angatuba e Boituba pega a cidade de Pedalho. As duas, as quatro equipes equivalem, acho que Iperol para jogar em casa, tem um pouquinho mais de tempo na Copa, deve chegar às finais, né, então o outro lado eu não sei se realmente é definitivo, mas está chegando, e o outro final de semana, sexta-feira que vem já tem finais na Série Ouro lá em Sorocaba, Itapeva e Itapetininga, outro grande jogo. Estamos chegando na reta final. Estamos chegando na reta final. Sabino, quando nos falamos de novo agora, porque tem jogo hoje, segunda-feira, segunda-feira é, vamos ver, talvez, tudo está dependendo do resultado de hoje, talvez já tenha final na quarta-feira na região de Sorocaba, não sei como vai ser definido isso ainda, porque não só para definir as datas, né, mas provavelmente devemos falar na quarta-feira, acho, novamente. Sabinão, sensacional, o mínimo que a gente tem a dizer a você, poxa vida, parabéns de novo, porque de novo, baita de uma organização, tudo transcorrendo dentro da mais absoluta normalidade e elogio para tudo quanto é lado. Essa é a nossa Copa Record, né, Sabinão? Graças a Deus, já está aí, lembrando, já está aberta as inscrições da Copa Record de Futsal Masculina, já estamos com 30 equipes inscritas já, né, sem ter chamada, sem estar aberto, só foi no telefone, vai participar, tem equipe que já inscreveu masculino e feminino junto, acho que vai ser grande sucesso novamente o masculino. Ou seja, teremos assunto ao longo do ano inteirinho para prosseguir, né, Sabino? O ano inteiro, o ano inteiro, não, assunto do ano inteiro, deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar quieto. Abraço! Deixa eu ficar quieto. Amanhã o Palmeiras joga, né? Parece que sim. Não, faz show, amanhã tem show no Alho. Abraço, Zé Sabino. Abraço, até mais. Grande, Zé Sabino. Bom, vamos falar de futebol agora. Vem aí a quarta rodada para finalizar, hein? Vem aí a quarta, tá vendo a notícia? Não para. É no ritmo da informação esportiva, o nosso esporte é Record interior. Agora a gente fala do futebol, vem aí a quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Paulista, a nossa bezinha, vó sim, esportiva Santa Cruzense, Tupã e o nosso galo da comarca, o 15 de Aú. Todo mundo vai a campo nesse domingão às 10 da manhã, hein? Começando pela Santa Cruzense, não tem nenhuma vitória, nem sequer marcou um golzinho na competição nessas três primeiras rodadas. O time é o Lanterninha do Grupo 1, vai a campo, hein? Para piorar, vai pegar o Vossen, rapaz. Vai pegar o Vossen logo no Tunicão, em Assis. O Vossen é o dono da melhor campanha entre todos os 36 participantes da bezinha. Portanto, vida dura, difícil para a esportiva e o Vossen tem lá um certo favoritismo. Tupã também pega a estrada, vai enfrentar a Penapolense. A missão é buscar recuperação, já que perdeu na última rodada por 3 a 0 para o Tanabi. E aí, finalizando com o galo da comarca, o 15. Vem de vitória, hein? Está embalado o 15 por 2 a 1 contra o Independente em Limeira. É o segundo colocado do Grupo 3. Nesse domingo, o jogo é em Jaú contra o São Carlos. Excelente oportunidade para o galo da comarca manter a boa fase. Ok? Vem cá, por favor. E nesse domingo, tem a Série B do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar de vez, tem a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Ituano em Itu. Às 8h30 da noite, o Ituano recebe o Esporte Recife no Estádio Novelli Júnior. É um confronto que traz jogo, seria na terça-feira, mas foi antecipado para o domingo. Então, lembrando, Ituano e Esporte se enfrentam nesse domingo, às 8h30 da noite, no Estádio Novelli Júnior em Itu. E como é o Dia das Mães, as mamães que forem ao estádio, acompanhadas dos filhos, não pagam o ingresso. Basta apresentar o RG dos dois na entrada. Também não vai chegar lá e querer, não é? Não, passa moleque. Não, vai lá, apresenta o RG da mãe, apresenta o RG do filho, comprova direitinho e assiste o jogo na faixa no Bascão da Gama. Bom, folga do tio esse fim de semana, mas no domingão, a partir das 9h da manhã, nós vamos estar aqui de novo com o nosso Agro Record. Tem receita especial do Dia das Mães, tem matérias interessantíssimas. A receita, por exemplo, pelo que me lembro, né, dona Jaque? É o filé com brócolis. Uma delícia! Só para não perder o costume, hein? Rodrigão já volta, ele está aqui, já está no estúdio, já, enfim, está pronto para em condições de... E para seguir contigo, né? Até 2h55, levando muito mais balanço geral. Segura aí.